328, processos 415, 3614-2011-8, 3615-2011-44, 3617-2011-33, 3618-2011-88, 3619-2012, 3621-2011-00, 3622-2011-46, 3623-2011-91, 3624-2011-35, 3626-2011-24. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, em face da Resolução Autorizativa 3.233, de 2011, que autorizou a implantação de reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecer os valores da receita anual permitida. Diretor relator, doutor Romildo Nizete Fofino. Esse é um processo semelhante ao anterior, o item 27. Na verdade, aqui foi uma RAP, uma reforça das instalações de transmissão da CEGT. Então, ela também entrou com recurso, questionando alguns pontos dessa autorização, o que foi objeto também de análise por parte da SRT. Essa análise, aí resumida no item 5 também, cada um dos pontos indicados pela CEGT e a análise da SRT. E na sequência, no item 6, tem também a tabela onde ela reconhece para as duas, duas das instalações dos reforços, ela reconhece aí parcialmente o pleito da CEGT. No que diz respeito à linha de transmissão em 69KV, Lajeado 2, Lajeado 1, que tem uma RAP de R$ 36.458,00, R$ 36.458,00 e para a SE Panambi de R$ 132.000,00, pouco mais que isso. Passa aqui o dispositivo, então, do exposto e considerando o que consta nos processos relacionados, voto por conhecer e dar para o movimento parcial o pedido de reconciliação interposto pela CEGT, em face da resolução transativa 3.233, de 2011, que autorizou a implantação de reforços nas instalações de transmissão, bem como estabelecer os valores da RAP. Também estabelecer a receita anual adicional de R$ 132.629,84, na data base de 1º de junho de 2011, negando os demais pleitos e aprovar a resolução em anexo, que altera os anexos da resolução 3.233, de 2011. Em discussão, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente precisa de conhecer e dar para o movimento parcial o pedido de reconciliação interposto pela companhia de geração de transmissão de energia elétrica, a CEGT, em face da resolução 3.233, de 2011, que autorizou a implantação de reforços na instalação de transmissão, em como estabelecer os valores da receita anual permitida. Estabelecer essa receita em R$ 132.629,84, em data base de 1º de junho de 2011.